Oi pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas percepções que é muito importante nós termos como líderes de adoração. Então, presta atenção aqui, anota tudo e tenho certeza que essas dicas vão te ajudar muito. Quando a gente está ali diante da igreja ou do seu grupo pequeno, no lugar onde você está ali servindo, liderando o momento de adoração, é muito importante a gente ter na nossa mente que existem outros fatores que interferem e que fazem com que esses momentos sejam bem-sucedidos ou não tão bem-sucedidos. E hoje eu quero falar com você sobre quatro percepções que você precisa desenvolver na sua vida com Deus e também na sua vida como um ministro de louvor. A primeira percepção que eu quero falar é sobre a percepção de você mesmo. E o que é essa percepção de você mesmo? É quando você tem a noção de como você está emocionalmente, é você saber se as suas emoções talvez estão falando mais alto do que a própria voz do espírito, como estão os seus relacionamentos. Às vezes você vai para uma ministração e você acabou de discutir com a sua esposa se você é casado ou com seus pais. Às vezes você ficou chateado com alguém e você ainda não liberou o perdão. Então é muito importante nós termos essa auto-percepção, essa percepção sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções. A gente precisa ter tudo isso muito bem alinhado antes de nós nos colocarmos em uma posição de estar ministrando a adoração, liderando uma banda e as pessoas nesse momento no nosso culto ou no evento que você estiver. Então essa é a primeira percepção que eu quero que você faça uma auto-análise. Como que é a sua auto-percepção? Então a minha dica é, antes de você iniciar uma ministração, faça essa auto-análise, veja como foi a sua semana, busque resolver essas questões, coloque isso diante do Senhor e não permita que as suas emoções interfiram de uma forma negativa naquilo que o Espírito Santo quer trazer naquele momento através da sua vida e através do seu ministério. A segunda percepção que é importante nós buscarmos desenvolver é a percepção de Deus. Aqui no Alto Monte, todo o nosso momento de adoração é baseado no Tabernáculo de Moisés. E se você não sabe como funciona isso, a gente tem alguns vídeos já aqui no canal falando sobre o Tabernáculo de Moisés, então você pode assistir. De uma forma resumida, o Tabernáculo de Moisés nada mais é que um mapa que nos ajuda a chegar no lugar santíssimo, no lugar onde a presença de Deus ali está de uma forma manifesta, de uma forma mais intensa. E obviamente que não existe uma fórmula mágica ou um mapa do tesouro para nós desenvolvermos a nossa vida com Deus. Mas diversas vezes na Bíblia nós vemos como Deus, ele é um Deus que deixa exemplos. Então a gente seguindo essa lógica, uma forma de você buscar aumentar a sua percepção de Deus é você seguir esse caminho que é o Tabernáculo de Moisés. Então quando a gente está falando no portão ali do Tabernáculo, a gente está falando de um lugar de gratidão. Então comece buscando essa gratidão, ter esse coração grato a Deus. Depois a gente é levado para um lugar ali onde nós temos um clamor e uma entrega diante do Senhor e você coloca ali as suas falhas, você coloca ali as suas dores, você coloca ali realmente o seu lamento e você clama para que Ele venha te purificar e a gente é levado então para esse próximo lugar que é o lugar de purificação. E a partir do momento que nós estamos purificados, que nós somos purificados por Deus, nós estamos aptos a entrar nesse lugar santo, a entrar nesse lugar de intimidade. Resumindo, para você aumentar a sua percepção de Deus, você precisa buscar esse lugar de intimidade com Ele. E tudo isso que a gente está falando parte desse princípio de que você tem uma vida que você busca cada vez mais ter intimidade com Deus. Então é muito importante você entender isso, que quanto mais você buscar esse caminho, quanto mais você seguir essa trajetória, mais íntimo você vai ser de Deus. E talvez você possa me perguntar, tá bom Rafa, eu entendi isso, mas eu não consigo ser constante nessa minha busca. Às vezes você vai lá no culto de domingo, você sai super empolgado, com o coração cheio de expectativa, não, essa semana eu vou acordar todos os dias mais cedo, vou ter o meu tempo com Deus, vou buscar ter intimidade com Deus e a semana vai passando e você falha um dia, você falha outro dia. Algo que a pastora Sarah, nossa pastora aqui fundadora da Zion, fala e que me marcou muito é que você só consegue ser constante com aquilo que você dá importância. E isso é uma frase tão simples, mas ela nos pega de uma forma poderosa, porque às vezes é muito fácil a gente falar, Deus, eu te amo, Deus, eu vou jejuar cada vez mais, Deus, eu vou separar aqui três horas do meu dia para ficar só buscando a tua presença. E a gente fala isso muitas vezes da boca para fora, mas de fato a gente não consegue colocar isso em prática. E quando nós não conseguimos colocar isso em prática, talvez seja porque nós não estamos de fato dando a devida importância, ou de fato isso não é algo que é importante para as nossas vidas. Porque pensa comigo, você come todos os dias, certo? Por quê? Porque é importante, isso tem uma importância, e você reconhece essa importância. Se você não comer, você vai começar a ficar fraco e você vai morrer se você continuar assim. Ou você provavelmente escova os seus dentes todos os dias, você toma banho todos os dias. Por quê? Porque você dá importância para a sua higiene. Agora, quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, fica parece que mais complicado. Então eu quero deixar aqui mais uma dica e um exercício para você fazer. Faz uma lista daquilo que você julga ser importante para a sua vida, classificando o mais importante para o menos importante. Então o mais importante para mim hoje é, quero ter tempo com Deus diariamente. Depois, quero ter tempo com a minha família, pelo menos uma vez na semana ter um dia especial. Depois, quero ser promovido no meu trabalho, então quero fazer sempre mais do que me pedem. Faça essa lista. Depois que você fizer essa lista, analisa quais foram as suas atitudes nessa última semana. É muito fácil eu escrever que para mim o mais importante é ter tempo com Deus, mas se na minha última semana eu li a Bíblia uma vez na semana, não condiz com aquilo que está escrito. Então a partir do momento que você escreve e você passa a visualizar e fazer essa reflexão, você traz uma intencionalidade na sua vida que vai te ajudar a ter essa escolha e realmente se ter tempo com Deus, ter uma vida com Deus é realmente importante. E aqui, quanto mais nós conseguimos conhecer a Deus e quanto mais nós buscamos Ele, mais você também se autoconhece. Então, te desafio a fazer esse desafio e se você precisar de algum ajuste, faça esses ajustes. Não minta para você, mas busque realmente ter essa vida onde você se autoconhece, onde você busca também ter essa percepção cada vez maior daquilo que Deus está fazendo, não só na sua vida, mas que Ele quer fazer também através da sua vida. A terceira percepção que a gente precisa desenvolver é a percepção do ambiente. Então, quando nós ministramos em um culto, é muito importante que você tenha em mente a convicção daquilo que é o seu propósito naquele lugar. Qual que é o nosso real propósito quando nós estamos ali numa igreja, num culto, liderando o momento de adoração? O nosso propósito é levar a igreja, levar a congregação, conduzir eles para um lugar de adoração ao Senhor. Se eu tenho isso cravado no meu coração, eu tenho essa convicção, eu sei por que eu estou ali, eu sei o que eu estou fazendo ali, eu não vou correr o risco de terminar um momento de adoração onde você olha para você e pensa, Nossa, foi muito bom hoje, Deus falou muito comigo, eu chorei horrores enquanto eu liderava, mas aí você olha a igreja, estava metade, estava sentada. Então, não adianta você, como um líder de adoração, subir lá para ministrar, ir para o santo do santo sozinho e deixar a igreja lá de fora, lá no átrio, lá na parte externa. Você precisa ter essa certeza, se o meu objetivo é levar a igreja a um lugar de adoração ao Senhor, de nada adianta eu chegar nesse lugar sozinho. Então, por mais incrível que possa ter sido a sua experiência pessoal liderando a adoração, o mais importante é a igreja, a congregação, ela veio para esse lugar de adoração junto com você. Isso é até algo que eu quero te desafiar a você trazer para tudo que você faz na sua vida. Busque saber sempre os porquês de você estar fazendo aquilo. Por que eu sirvo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Quando isso estiver claro no seu coração, você vai passar a ser muito mais eficaz. Eu gosto muito daquela parábola da Bíblia que está lá em Lucas, no capítulo 15, que conta a história do bom pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela ovelha perdida. Eu creio que é esse o coração que nós precisamos buscar como líderes de adoração. Não adianta você liderar um homem de adoração sem ter esse coração de, tipo, se aquela uma pessoa não veio comigo, eu vou largar tudo para ir lá buscar ela, porque nós queremos realmente que as 100 ovelhas, a totalidade das pessoas estejam nesse lugar de adoração ao Senhor. Quando você for ministrar, peça a Deus. Deus, me traz um amor por essas pessoas hoje, me traz essa sensibilidade, me traz essa percepção do que está acontecendo no ambiente para que eu não deixe ninguém para trás e que nós consigamos, no final desse momento de adoração, estarmos todos louvando, num lugar de adoração, de entrega total ao Senhor. E aqui eu quero te deixar uma dica que a pastora Zoe sempre passa para nós aqui na igreja, que é nunca vá para um próximo nível num momento de adoração sem que pelo menos 70% das pessoas que estão ali na igreja estejam com você. A gente sabe que num mundo ideal a gente quer que 100% das pessoas estejam conosco, mas isso nem sempre vai acontecer, existem pessoas que às vezes vão visitar pela primeira vez ali a igreja, elas não conhecem Jesus ainda, elas não sabem como adorar. Então é normal que algumas pessoas não se engajem da forma que a gente espera, né? Mas é bom você estabelecer métricas que você consiga ali no momento visualizar. Então, se na sua igreja você tem 100 pessoas, presta atenção, nossa, quase todo mundo está já aqui nesse momento se entregando, clamando, eu acho que a gente está pronto para ir agora para um lugar de purificação, eu acho que agora a gente está pronto para ir para um lugar de adoração, de exaltação. Busque ter essas métricas que vão te ajudar. Lembrando, e aqui é algo muito importante, você nunca vai conseguir conduzir alguém para um lugar que você nunca foi, ou para um lugar que você não tem o hábito de estar. Então, de nada adianta todas essas informações se você pessoalmente não consegue chegar nesse lugar de adoração, se você não cultiva esse lugar de adoração, se você não busca ter essa vida de adoração, se a sua vida de adoração se resume a quando você está lá liderando o momento de adoração, isso é muito pouco, é muito pobre. Você precisa ter uma vida de adoração diária, constante, porque você vai estar familiarizado com esse caminho de chegar lá nesse lugar santo, e você vai ser capaz também de levar a congregação a esse lugar. A última percepção que eu acredito que é importante você estar buscando aí se desenvolver, é a percepção dos outros, daquelas outras pessoas que estão ali com você servindo. Deus, ele não vai se limitar a apenas você. Então, Deus não vai limitar o agir dele à sua pessoa. Deus não vai simplesmente, ó, nesse culto de hoje eu vou usar apenas a vida do Rafa para abençoar essas pessoas, e todo mundo que está ali servindo com ele não é importante. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer e nem pode acontecer. Então, é importante você entender que cada pessoa que está ali servindo, cada membro da sua banda, cada membro do seu ministério, eles também são importantes naquilo que Deus quer fazer através do momento que vocês estão ali servindo juntos. Às vezes, nós como cantores que estamos ali liderando, a gente tem essa falsa sensação de que se a gente não estiver falando a todo momento, trazendo instruções, trazendo um cântico espontâneo, Deus não vai agir e as pessoas não vão conseguir chegar nesse lugar que a gente quer que elas cheguem. Mas isso é uma ilusão. Sabe, vários dos momentos mais profundos que eu tive com Deus foram momentos onde não tinha ninguém cantando nada, não tinha nenhum líder de adoração falando nada, mas era simplesmente um instrumento tocando, era simplesmente um som ambiente. Essa é a beleza do Espírito Santo. Ele quer usar cada um de nós e não só apenas você que está ali com o microfone na sua frente e que você pode trazer as canções e palavras. E na Bíblia existem diversos casos onde a unção que havia ali nos instrumentos, no som, era suficiente. Se você olhar a história do rei Saul, quando ele começa ali a ser atormentado por um espírito, ele pede então que Davi venha e toque ali a sua harpa e o som da harpa trazia alívio, o som da harpa ali trazia uma libertação para ele. A mesma coisa continua acontecendo nos dias de hoje. Tem um livro que, se você não leu, eu quero recomendar para você, que chama-se Hosting the Presence, é do Bill Johnson, e ele faz uma analogia muito legal de como o Espírito Santo é essa pomba. E se a gente prestar atenção na pomba, ela é aquele animal que você... Se você faz algum movimento brusco ou você tenta chegar perto dela de uma forma abrupta, ela sai voando, né? Quem nunca foi numa praça e saiu correndo para os pombos saírem voando loucamente. Da mesma forma, existem momentos o Espírito Santo que a presença dele quer repousar sobre nós, mas se nós ficarmos ali falando, 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 ou não dando o espaço para a presença dele repousar, a gente acaba atrapalhando aquilo que ele quer fazer no dia ali, no momento. Então eu quero aqui te desafiar, você líder de adoração, eu sei que isso é uma coisa muito difícil às vezes para a gente, mas eu quero te desafiar a, na próxima vez que você for liderar a adoração, você fazer essa oração para o Espírito Santo. Espírito Santo, hoje eu quero que você repouse sobre nós. Então eu vou me controlar e se eu costumo falar cinquenta vezes alguma coisa durante uma ministração, eu não vou falar nenhuma vez. E eu vou confiar que você vai repousar e que a unção que nós carregamos aqui vai ser o suficiente. Sabe, lá em 1 João 2, 27, diz que a unção que está sobre nós, ela é suficiente para trazer o ensino. Ela ensina as pessoas, ela instrui as pessoas. Então muitas vezes a gente precisa sim entrar nesse lugar de, ó, hoje eu não vou dar a instrução, eu vou confiar na unção que está sobre a minha vida. E aí é uma coisa que nos põe em xeque. Você confia na unção que está sobre a sua vida? Se você tem uma vida com Deus, se você está cultivando ali o seu tempo com Deus, se você está, você se conhece, né? Você tem a percepção sobre você, você tem uma percepção sobre Deus, aquilo que Ele quer fazer. Você também tem essa percepção do que está acontecendo no ambiente, daqueles que estão ao seu redor. Você vai conseguir confiar nessa unção que está sobre a sua vida. O problema é que quando você não tem isso, você não vai conseguir confiar. E aí você vai cair nesse lugar de querer instruir tudo, querer falar tudo, querer controlar tudo. E nós precisamos lembrar que por mais que nós tenhamos o plano perfeito, nós traçamos a melhor estratégia. No fim de tudo, quem tem o controle, quem precisa ter o controle é o Espírito Santo. E Ele tem que ter essa liberdade de poder fazer as coisas quando Ele quiser, da hora que Ele quiser. Então, ó, desafio dado para o seu próximo momento de liderar a oração. Busque esses momentos de silêncio. Confie também na sua equipe. Confie que se você sentir no seu coração, Nossa, eu acho que agora eu sinto que eu tenho que ficar quieto e eu acho que existe algo sobre o teclado. Ou sobre o meu guitarrista. Confie que há algo ali de Deus realmente sobre a vida. E deixe Deus usar ele através do instrumento dEle. Eu tenho certeza que isso aí vai enriquecer grandemente sua maturidade como banda, como ministério. E vai ser uma bênção para a sua igreja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês reflitam sobre isso. Vocês façam aí os desafios e as dicas que nós deixamos. Eu creio que isso vai ser bênção para o seu ministério. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. A gente tem buscado toda semana trazer um conteúdo que vai edificar a sua igreja, o seu ministério. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, essa informação é muito importante. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Entra no nosso canal do Telegram, porque lá a gente sempre traz um conteúdo extra. Então a gente vai ter um material de apoio lá, que vai ajudar você a fazer todos esses exercícios, a fazer as suas anotações. Então é muito importante você estar conectado com a gente lá também. E eu quero também que você deixe aqui nos comentários, se você fez esses desafios como foi. Se eles te ajudaram, compartilha aqui com a gente. Isso é muito edificante a gente ouvir de vocês também, como os vídeos podem estar te ajudando, como esses conteúdos possam estar te ajudando. Então é isso. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri